Antes de começar a resenha, pessoal, um recado. Não percam o último vídeo do canal, a última edição do Documento Queixo. Lucas Carrano fez um mini documentário sobre o meu sósia russo, Rasbula Magomedov, que tem contrato oficial com o FC. A gente vê os memes do menino por aí, mas da onde ele vem? Qual é a doença que ele tem? Quais são os problemas? As facilidades? Da onde ele veio? O que aconteceu depois da fama? Ficou muito legal esse trabalho do Lucas Carrano. Então, depois dessa resenha, você clica no link aqui do lado e confere. Beleza? Vamos para o vídeo. Não deu. No Belator 297 de ontem à noite, Patrício Pitbull não conseguiu se tornar o primeiro triplo campeão da história de um grande evento de MMA. Por decisão unânime, com direito a 2-5-0, Sérgio Pets, atual campeão da divisão, até 61 quilos, manteve o seu cinturão sem nenhuma margem para a polêmica. O desafio, desde sempre, era difícil, né? Prestes a completar 36 anos, cortar cerca de 10% da massa corporal para competir em faixa de peso inédita. E dentro das possibilidades, o trabalho foi muito bem feito. Foram quase 6 meses de dieta restrita e muita abdicação para tentar catabolizar pouco e manter boa parte da massa muscular. Patrício, inclusive, bateu abaixo dos 61 e 200. Chegou com 60 quilos e 800 gramas. Avisei aqui no canal na última semana e eu estava certo. Ele não seria uma reedição do T-Day de Lachó. Não seria derrotado pela balança. Não estaria fisicamente frágil. Mas também não dá para se ter tudo. Nada é perfeito. O corte de peso era, sim, duro. E a essa altura do campeonato, contra adversário quase 7 anos mais jovem, alguma coisa seria perdida no processo. Patrício, de fato, estava um pouco mais lento do que o Petzinho, que está muito adaptado à categoria e já chegou a lutar até de peso mosca. Mas a principal perda no campo físico, na minha opinião, foi a de potência. O Patrício até conectou sua pesada mão direita várias vezes, mas aquele toque da morte não estava lá. Então o jovem acabou levando a melhor nos dois jogos. O de volume, né, apoiado pela velocidade superior, e também o da potência. Porque no segundo round, o Sérgio, que é a faixa preta de taekwondo e tem as pernas soltas, conectou um chute giratório que aterrissou com um calcanhar na tampa do coco e fez o cérebro do rival chacoalhar. Patrício, momentaneamente, fez a famosa dança da galinha, né, perdeu o controle das pernas e perdeu não só aquele round, como estava fora de órbita no seguinte. Ele, que na minha pontuação tinha vencido o primeiro round, porque acuou o Pets e conectou os melhores rounds, então perdeu o segundo e o terceiro. Estava melhor no quarto para empatar, mas aí outro chute entrou. Dessa vez, um frontal bem no queixo, no finalzinho, que acabou desempatando o round apertado. Sérgio, então, abriu 3x1 e no final só confirmou o resultado, 4x1. Resultado que pegou até o próprio de surpresa. Na coletiva de imprensa, Sérgio disse que se deixou um pouco levar pelo currículo do rival. Tava tão ansioso que achou que fosse perder. Lembrando que lá na stake, o americano era zebra na proporção de 3x1, mesmo sendo o campeão linear da divisão. Quanto ao Patrício, é sim um balde de água fria. Não dá pra negar, porque se espera grandes coisas dele. Mas dá pra dizer que a experiência foi mal sucedida? Nesse esporte, meu amigo, o resultado é sempre o grande norte. O pessoal sempre vai achar que ganhou, tá tudo certo. Perdeu, tá tudo errado. Mas, em primeiro lugar, quem não arrisca, não petisca. Pra conseguir feito inédito, ele fez um esforço extra insustentável. Tanto que, na sequência, vai voltar pro peso pena. E digo mais, poderia sim ter tido melhor sorte se não fosse aquele chute rodado no segundo assalto. A gente vê também com esse exemplo o quão difícil é exaurir o corpo e baixar de peso. A grande maioria dos casos de sucesso na mudança de peso, Robert Whittaker, Dustin Poirier, Charles Dubronx, o próprio Patrício, entre outros, são de subidas, não de descidas. Onde a velocidade dele faz a diferença e o punch é monstruoso, é com 66 quilos e é pra lá que ele volta. Na coletiva de imprensa, o Scott Coker chegou até a ventilar uma luta do Patrício com o Aaron Pico. E nesse mesmo card, outro desafiante veterano levou a pior por 4 rounds a 1. Me refiro, claro, ao Soldado de Deus, Yoel Romero, que começou não vendo a cor da bola contra Vadim Nemkov. O russo, pupilo de Fedora Emelianenko e simplesmente 17 anos mais jovem, abriu um verdadeiro buffet de kickboxing em cima do cubano. Eu não tô exagerando, com exceção de alguns low kicks, Romero foi alvo estático por quase 20 minutos. Na transmissão, o Dudu Dantas, ex-campeão do Bellator, chegou a dizer que parecia um praticante de Muay Thai contra um manopleiro, pra ilustrar como o Nemkov sequer era incomodado. Vocês lembram de Yoel Romero vs Israel Adesanya? Pois é, a diferença é que lá o Izzy respeitou o poder de fogo do cubano e eles acabaram nos entregando um duelo de encaradas. Dessa vez, não. O russo, muito mais rápido, dinâmico e versátil, partiu pra cima, não respeitou coisa nenhuma e a única coisa que o Romero entregou foi resistência. Só que o Romero é tão maluco que no terceiro round começou a se fingir de machucado, se fazer de bambu várias vezes, e nessa bizarrice, nessa falta de padrão de movimento, conectou uma mão esquerda e fez o Nemkov sentar. Depois ele ainda começou a dançar salsa e pelo menos garantiu o entretenimento, porque o público levantou e começou a gritar Romero, Romero, Romero. Aí no round seguinte, outro monólogo do russo. Pra vocês terem uma ideia, em golpe significativo, estava até o quinto round 138 a 23, em socos 75 a 4. O Rod chamou ele na transmissão de o rei da absorção. Já no quinto, o Romero acordou. Melhor round dele na luta. O garoto cansou, ele foi pra cima, botou mão dura, botou pra baixo e ficou batendo por cima. Vigor, claro, inacreditável pra idade, mas surge a pergunta. Por que diabos não lutar assim desde o início? Eu não sei nem explicar direito. É mais uma daquelas derrotas bizarras do Romero, que não se tornou o campeão mais velho da história do MMA aos 46 anos. Bateu na trave quatro vezes no UFC, agora bateu na trave do belator, campeão já era e esquece. Mas pode continuar lutando, porque pelo menos entretém, tira a emoção do público. E claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre as duas lutas principais do belator 297. A dolorosa derrota do Patrício Pitbull e a vitória esmagadora do Vadim Nenkov sobre o Joel Romero. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha pra gente ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. E não percam, claro, o último vídeo do canal, que foi o documento queixo de Lucas Carrano sobre Rasbula Magomedov, o meu sósia russo. O Carrano explicando toda a história dele e também os problemas que o menino tem e o vínculo com o UFC. Ele é contratado pelo Dana White, virou parça dos lutadores. Você que já ouviu falar desse grande meme global, agora vai entender toda a história dele. É só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até a próxima.